Andámos juntos à escola no 9º ano e eu odiava profundamente porque ele copiava para mim nos testes. Eu não gostava nada dessa piada. A partir daí seguimos caminhos diferentes. Eu fui estudar para Porto Alegre e ele foi para as Mouriscas. E no ano de 2009, eventualmente, pelo destino ou não, na Festa da Gastronomia, que é a nossa Festa de Arronchos, reaproximámos-nos. O que me despertou o interesse no André foi a forma de ele estar, a forma serena de encarar a vida, a forma de ele falar. Depois isso me despertou mais o interesse. Eu sou mais eufórica e ele dá-me a calma que é preciso para o equilíbrio. Gosto um bocadinho de tudo nela. Tem uns olhos lindos. Uma pessoa de 5 estrelas. Muito carinhosa. Tudo. O que espero da nossa vida é a dois. Termos uns 3 ou 4 filhos. E pronto. A vida a ser tempo dirá. O que há de acontecer. Tenho a certeza que com afeto, com carinho, com compreensão, com bons valores, com os bons pilares, nós vamos conseguir formar a família que tanto queremos e vamos conseguir ser muito, muito felizes, como temos sido há 8 anos para cá. Se aqui tivesse o André, eu iria dizer que foi a melhor escolha e foi a melhor coisa que me aconteceu até hoje. Este dia é muito desejado para nós e tenho a certeza que vai ser o dia mais feliz das nossas vidas. E aí Amém. 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 Queremos formar uma família grande para que haja alegria e felicidade e muito barulho lá em casa. Queria lhe dizer que amo muito e que quero ficar com ela para o resto da vida. Amém.